Há um brilho de faca Um ser maravilhoso E a serpente e a estrela Um grande amor no passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura feito um diamante Corta o coração da gente Jardim de piranhas com a gente Um beijo Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas no peito doente Espera meu bem querer Eu sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer No passado de volta Sanguante de mulher Conceição da Feira Bahia Belterra Pará com a gente Moju Pará com a gente Gente, obrigado Obrigado demais pela sua presença Muito obrigado Alô, Belém do Pará Alô, Belém do Pará Alô, Belém do Pará Alô, Belém do Pará O sol mesmo Alô, Belém do Pará Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura feito um diamante Corta o coração da gente Jardim de Piranhas com a gente Um beijo Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas no peito doente Espera meu bem querer Eu sei que não será surpresa Se o futuro